E é isso aí, nós prometemos e quando a gente promete a gente cumpre, né Rodolfo? É isso aí, é isso aí garota, estamos aí pelo site ondawestfm.com.br É isso mesmo, olha, nós estamos aqui com uma imagem lindona, você consegue ver nós três ao mesmo tempo aqui no estúdio pra ficar ligadinho em tudo que tá rolando e assuntos agora sobre INSS nós vamos falar muito sobre todas as dúvidas que todo mundo tem também, né? Recebemos aqui hoje, quem é ela, Rodolfo? Fala pra gente Temos aqui a presença da doutora Sara Tiele Maravilhosa, bom dia doutora Opa, obrigada Tudo bem? Bom dia, bom dia Marisol Bom dia É um prazer revê-la novamente, estar aqui com você, com o Rodolfo Bom dia Rodolfo Bom dia doutora, seja bem-vinda Obrigada É isso mesmo, bem-vinda Olha, o assunto rendeu, viu, da última semana que você veio aqui Nós tivemos um monte de gente que participou Nós falamos bastante sobre alguns assuntos Entramos em alguns auxílios também, né? A gente chegou a comentar sobre alguns outros E bora começar, Rodolfo? Bora começar A gente tá, já pegando esse primeiro gancho aqui, doutora Sara É uma notícia que ela tem pouco de um mês Ela foi postada no dia 19 Na verdade, a respeito sobre a pensão por morte O INSS, ele concede esse primeiro benefício Agora de forma automática Então, é uma forma mais segura E parece que tem usado a inteligência artificial pra isso Como que a senhora avalia isso? Pois é, Rodolfo É isso mesmo, a novidade, né? Dia 19 agora de julho, né? Recente De fato, é usada a inteligência artificial Eu ainda não aprofundei neste assunto Mas assim, se a pessoa era dependente, né? Do falecido Automaticamente, né? Só que ela tem que entrar no sistema Assim, não é automático e vai a gente cair o dinheiro lá Sim, ela já precisa fazer o envio dos documentos Apenas enviar os documentos e pronto É muito prático Muito, muito rápido Já facilita e diminui um pouco a fila, né? Sendo dependente Esposo, esposo, né? O cônjuge E os filhos Perfeito Isso é muito bom, né, gente? A gente sempre fica Eu sempre fico pensando Quando a gente fala em inteligência artificial Ou ainda nessas novas ferramentas, né? Que a gente tem usado online Será que todo mundo consegue ter acesso a isso? E será que é realmente assim? Porque as pessoas mais velhas Têm um pouco mais de dificuldade, né? Se tiver que tirar uma foto Enviar fotos e tudo mais Você acha que isso vai ser mesmo uma coisa que vai pegar? Olha, Marisol Acaba pegando, né? Como se diz Os costumes, né? As pessoas vão automaticamente aprendendo Mas para as pessoas mais velhas Sim, haverá uma certa dificuldade Quando veio, por exemplo, o WhatsApp E as pessoas mais velhas tinham dificuldade Hoje elas já estão aí se adaptando E fazendo normalmente o uso, né? Dessa rede Mas com certeza No início agora As pessoas podem contar com a ajuda De alguém que saiba usar um computador Ou também você pode estar ligando num 135 Porque essa inteligência artificial Ela usa em um cruzamento de dados Entendeu? Então é assim Então facilita Então a pessoa pode ligar num 135 Se às vezes ela não souber usar um celular Ela pode estar fazendo a ligação Entendi Então ela mesmo já analisa ali os documentos E tudo mais Sim, ela liga E isso Fala o seu documento Seu CPF, RG Qual que era a dependência com o falecido E aí há um cruzamento de dados Só para a gente começar assim Lá do comecinho mesmo, doutora Vamos falar de novo Sobre as idades para a aposentadoria Porque tem muita gente que fala assim Poxa, mulher é quantos anos? Homem quantos anos? Como que eu posso fazer para me aposentar? Só para a gente começar assim Porque tem muita gente que às vezes perdeu a primeira A nossa primeira entrevista E está aí boiando Não sabe E é uma dúvida básica, né? Então conta para a gente Quais são as idades para a aposentadoria hoje em dia Sim Depois da reforma, né? 65 anos para homem E 62 para mulher E isso na atividade urbana Na rural manteve-se a idade 55 anos para mulher E 60 anos para homem Porém o que mudou Que antes eram 15 anos de contribuição Passou-se para 20 anos Mas aí a pessoa vem e diz Ah, mas eu já contribuí E tantos anos Antes de 2019 Como é que é? Então vai ser A pessoa entra num pedágio ali Que é feita a verificação Então às vezes ela não vai ter que completar Essa idade prevista na lei Que foi alterada em 2019 Então ela pode se aposentar um pouquinho antes Dependendo do que der no pedágio dela Ela precisa fazer a conta Fazer esse cálculo Através da ajuda de um profissional E me fala uma coisa, doutora Quando, há um tempo atrás Eu me lembro que tinha muitas dúvidas Sobre principalmente os trabalhadores rurais Porque tem muita gente Que às vezes perde os documentos Às vezes nunca teve uma assinatura E muitas pessoas trabalham a vida inteira Na terra da própria família Como que faz para essas pessoas Poderem provar que elas estão aptas Para se aposentarem? Sim, essa é uma das dúvidas mais recorrentes Bom, ela comprova aí com um documento Rural que ela tem Se ela for a proprietária Certamente que ela tem o documento aí Que ela é proprietária daquele imóvel rural E se ela não for Se ela for trabalhadora rural Trabalhar para um terceiro Que é proprietário Comprova-se através de testemunhas Entendi Então aí você pode procurar Aquelas pessoas que trabalharam com você Que tinham um sítio do lado Por exemplo Sim, vizinhos Sim, exatamente Alguém que trabalhou junto com você Na atividade rural Que pode servir como testemunha E quantas pessoas mais ou menos Quantas testemunhas mais ou menos As pessoas têm que arrumar Para poder chegar nessa fase? A gente recomenda assim De duas a três no máximo Não há necessidade mais que isso Entendi E é bom saber todos os dados também Dono da propriedade Porque tem muita gente Eu me lembro que muita gente falava Poxa, eu trabalhei para o seu Raimundo A vida inteira Que é um sitiante ali conhecido Mas às vezes você perguntava o nome completo A pessoa não sabia Não tinha como te dar esse dado Porque até a vida dela Ela conheceu como seu Raimundo A vida inteira Exatamente Aqui em cidade pequena É até fácil você encontrar Esse seu Raimundo Por exemplo Mas imagina se assim Pessoas que vivem em cidade grande É difícil localizar Então você tem que guardar Algum documento Ou alguma coisa É verdade Vamos de perguntas Vamos com certeza Vamos de perguntas Doutora Meu esposo tem 53 anos É diabético Hipertenso Tem problemas renais Ele contribuiu pouco Cerca de 10 anos Ele tem direito A algum benefício Tipo aposentadoria Ou afastamento Bom dia É o seguinte 52 anos Ele ainda não está Na idade Mas a pergunta dela Porque ele está muito doente Não é isso? Isso Ele tem problemas renais Diabético Hipertenso Então aí Teria direito Tem que verificar Se ele ainda Não perdeu a qualidade Segurada Porque falou que ele contribuiu Uns 10 anos Então tem que ver Quando Em que momento Que foi esses 10 anos Porque depois de um ano Sem contribuir Você perde A qualidade Segurada Aí não dá Para você requerer Algum benefício Por exemplo Como o auxílio doença Ou uma aposentadoria Por invalidez Então é preciso Que ela consulte Um advogado Para verificar A situação dele Cada caso É um caso Cada caso É um caso Porque as vezes A pergunta Ela vem Se não vem completa Ela explicou Quanto que foi Esse período De 10 anos Que ele contribuiu Quanto mais detalhes Puderem passar Para a gente A mais fácil A doutora Vai conseguir responder Tem mais perguntas aí? Tem mais uma Mas se tiver daí Pode mandar também Sabe o que eu queria saber dela? Porque assim Muita gente Tem desconto do INSS Diretamente na folha De pagamento Eu queria saber Se isso é obrigatório Ou se isso pode ser Facultativo Marisol É obrigatório Porque a própria empresa Já faz isso Diretamente É obrigatório Ter o desconto Quando o empregado É remunerado É feito esse desconto Pela própria empresa Então você não pode falar Não, pode deixar Que eu mesma pago Eu quero pagar Um pouco a mais E se você quiser Contribuir a mais Você tem que avisar Na empresa E eles conseguem Fazer essa contribuição A mais Ou você tem que fazer Por fora? Por exemplo Eu contribuo Com o mínimo Vai Aqui na empresa E aí eu falo Poxa, mas eu gostaria De pagar sobre Quatro salários mínimos Eu tenho que avisar A empresa? Então, no caso Isso aí Se for CLT Não tem como Porque você já é Um empregado remunerado Se for CLT Já é descontado direto Não tem como Você contribuir a mais Porque aí o facultativo É só quando você Não está com Atividade remunerada A não ser que você Faça um acordo Com a empresa que você está E de você ser Uma pessoa jurídica Entendi Então só pessoa jurídica Que consegue fazer Esse tipo de recolher a mais Sim, de recolher a mais Ou facultativo Olha só É, o autônomo O profissional autônomo Consegue também Entendi Eu posso ter um MEI Por exemplo E fazer isso Exatamente um MEI Entendi Olha só Boa pergunta Legal, né? Ó Bora mais uma? São coisas que a gente nunca sabe Bora, vamos lá Bom dia A minha dúvida é o seguinte Eu sou contribuinte autônoma Do INSS Eu preciso pagar o carnê todo mês Para não perder o vínculo Ou posso pagar a cada três ou quatro meses Vou fazer cinquenta e sete em dezembro Tenho vinte e oito anos de contribuição Quanto tempo falta? Eu tenho problemas relacionados à saúde Bom dia Tem nome? Eu sou vinte, não tem nome Não se identificou Bom dia, então É o seguinte Você me perguntou Para não perder a qualidade de segurado Se pode contribuir três ou quatro vezes no ano Isso Sim, pode Se você já tem a qualidade de segurado A contribuição ali dentro dos doze primeiros meses Tem que ser feita A partir daí Você pode ir pagando de três em três meses sim Que você não perde a qualidade de segurado No caso dela Ela fala que tem cinquenta e sete anos Qual o tempo de contribuição? É vinte e oito anos de contribuição Então, já tem o tempo aí Já até ultrapassou Porém, não alcançou a idade Tá? Então, ainda não está Ela perguntou quanto tempo Então, não dá para eu fazer esse cálculo aqui agora Porque é preciso verificar o pedágio dela Para ver que idade que ela vai se aposentar Mas, certamente, é após os sessenta anos de idade Isso é fato Ó, teu pessoal aqui está perguntando sobre auxílio doença Falando assim Se eu conseguir agendar a minha perícia para daqui dois meses Eu vou receber apenas a partir da data da perícia? Não, não é a partir da data da perícia É a partir da data que você entrou com o requerimento administrativo Já está contando desde o momento Já está contando desde o momento É isso aí, pessoal É o Show da Onda Levando sempre muito conhecimento para vocês E hoje a gente, assim, com uma edição especial aqui Com a doutora Saratieli Falando tudo e mais um pouco sobre auxílios e INSS E tudo mais para a gente Bora agora de Natharin Brulha com Wrong Impression E a gente volta já Já estamos de volta com o nosso Show da Onda Hoje, quarta-feira, dia 12 Ai, ai, ai Sejam todos muito bem-vindos ao Show da Onda Se você está chegando agora Pode ficar à vontade Que aqui é assim mesmo Não repara a bagunça, né, Rodolfo? É isso mesmo Hoje a gente está com a bagunça mais, digamos assim, organizada Porque temos a visita Pela ordem Pela ordem, né? Estamos recebendo aqui já no segundo bloco A doutora Saratieli Ela é advogada natural de Alpinópolis E residente em Piuí Ela é pós-graduada em Direito Imobiliário Direito Processual Civil Pós-graduanda em Saneamento Básico Membro do Marketing Jurídico da OAB Membro da Comissão de Direito da Escola da OAB Piuí Ex-assessora de Juiz Ex-assessora Jurídica Municipal E atualmente secretária de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente do Município de Doresópolis Ela é uma advogada atuante nas áreas criminal, civil, previdenciário e administrativo E nós estamos falando hoje do previdenciário como um foco principal Pela questão aí da demanda dos ouvintes Ela está esclarecendo as dúvidas aqui É isso mesmo Os nossos ouvintes têm mandado aqui perguntas pra gente E se você tem alguma dúvida também pode mandar aqui através do nosso WhatsApp 37998661003 Eu tenho aqui a dúvida de um ouvinte nosso que está passando por aqui por Piuí Ouviu a rádio e quis fazer uma pergunta Então tá aqui ó Bom dia, eu sou o Márcio Sou autônomo e trabalho com transporte Todo frete que eu pego me é descontado o INSS Mas eu não sei se realmente estão recolhendo Como eu faço pra saber se está sendo recolhido? Obrigada E falou que está passando pela cidade Vamos lá Bom dia É o Márcio, né? Márcio Bom dia Você pode ligar pra mim? Pode Bom dia, Márcio Tudo bem? Olha Boa pergunta, viu? O cidadão, ele pode, o empregado, ele pode procurar saber através do site do meu INSS Se o empregador, ele de fato está fazendo o recolhimento Você acessa, eu recomendo, aliás, todo mundo que está nos ouvindo a criar esse cadastro É muito simples, é pelo gov.com e através dali, no gov.com você sabe tudo Da sua questão previdenciária, a sua vida previdenciária Não só isso, dá pra você ver até as suas vacinas estão ali Você consegue criar uma assinatura digital Porque hoje em dia usa-se muito em documentos, né? Às vezes você não precisa imprimir um documento Você tem ali no gov.com, você criando o seu cadastro Só basta colocar seu CPF, eles pedem mais algumas informações ali Então você vai saber tudo da sua vida mesmo E no Quinis você consegue verificar que é um extrato, né? De toda a sua vida ali, das suas contribuições Você verifica, vai estar, se a empresa estiver recolhendo, vai ter o nome da empresa ali E as datas, tudo certinho, você consegue através desse site Muito bom, hein? É muito bom saber, e tem o aplicativo, né? Tem o aplicativo também, que é muito fácil de usar É isso mesmo Nós temos também uma outra pergunta de um ouvinte Da Rose Da Rose Vamos, a pergunta da Rose está aí com você A gente já encaminhou inclusive o extrato Se de repente você tem o extrato Algum documento, se você quiser mandar Mande com uma boa qualidade Para que a doutora possa fazer uma análise aqui Você pode também ligar aqui no telefone da Onda Oeste É isso mesmo A Rose mandou aqui para a gente o extrato dela Ele perguntou quanto tempo falta para ela poder se aposentar por tempo de serviço Que ela não conseguiu ver pelos extratos Então, com a palavra doutora Rose, bom dia, tudo bem? Olha, eu vi seus extratos aqui Já tem 26 anos aqui de contribuição Então, o tempo de contribuição você já alcançou Porém, a idade ainda não Então, você precisa contribuir aí mais alguns anos Eu não sei se foi você mesmo que conseguiu esse extrato aí Mas se foi você Se você acessou o site do meu INSS Ali mesmo você consegue jogar Existe uma calculadora ali E ela faz automático Então, ela vai te dar a data certinha Que você vai se aposentar Que coisa boa, hein? Existe sim São as ferramentas que estão aí A gente não sabe Esses atalhos que encurtam, na verdade Essa questão de permanência na fila Né, doutora? Essa coisa de ter que chegar cedo Esperar abrir Já pelo site, né? Tecnologia Favoreceu, né? Pelo menos por esse lado Sim, isso tudo Graças à pandemia, né? Que isso aí veio Isso E hoje É muito pouca fila no INSS mesmo De fato Quando você chega lá Sempre eles ensinam Como que é que a pessoa faz Pra estar evitando isso aí Aglomeração Pegar fila Que é muito fácil O acesso a esses sistemas Doutora Temos uma dúvida aqui Que eu acho que é bastante recorrente E querendo saber Se a dona de casa Pode se aposentar Bom dia Sim, a dona de casa Pode se aposentar Qualquer pessoa Pode se aposentar Desde que ela Contribua com A previdência social Se ela não contribuir Jamais Poderá se aposentar Né? Porque a previdência social Ela é contributiva É diferente do SUS Que você não contribui Em tese Diretamente Porque tem os impostos Claro que a gente sempre paga Mas o SUS Você não precisa De estar contribuindo Que você tem direito De acessar A todos os serviços ali Então a previdência social Você tem que contribuir Para poder aposentar E como que a dona de casa Ela faz Ela tem que contribuir Com o carnezinho Tá? Como contribuinte facultativo Hoje ela tem que ir A algum lugar Para conseguir Esse carnezinho impresso Ou também Dá para fazer isso online? Dá para fazer online também Ela realiza o cadastro Dentro desse site Do meu INSS Ela consegue realizar ali Gera já os boletos Paga até Facilmente Até por Pix Ou ela pode procurar Em qualquer papelaria Vende o carnezinho Da guia da previdência social Em qualquer papelaria Ela encontra E faz o pagamento Na lotérica Se a pessoa achar Mais fácil assim Entendi Olha Tem muita gente Que se aposenta E continua Querendo trabalhar Para ter aquela Complementação da renda Pode continuar trabalhando Depois de estar aposentado? Sim É permitido Continuar trabalhando Depois de aposentar-se Por idade Ou tempo de contribuição Ah tá Logicamente Quem é aposentado Por invalidez Não pode Porque já É Só quem é aposentado Por idade Ou por tempo Tá? Para poder ali Complementar Depois Às vezes Aumentar Porque às vezes A pessoa aposentou Ali numa certa idade E o fator previdenciário Ali gerou Um certo valor Se ela contribuir Mais tempo Pode ser Aumentado O valor da aposentadoria A gente ouve muito Falar nesse fator previdenciário O que seria O fator previdenciário? É um cálculo Que é feito Até na última Vez que eu vim aqui Eu até mencionei Sobre isso É um cálculo Que é feito Do período De contribuição Da pessoa Entendi Tem perguntas aí Rodolfo? Tem Tem sim Bom dia Doutora Eu trabalho Como faxineira Usando O código 163 Eu posso ter O Cade Único? Olha O Cade Único Na verdade Esse código 163 Deve ser Porque ela contribui No carnezinho Através desse código Então deve ser Como contribuinte Facultativo Certo O Cade Único Você tem que verificar No CRAS Da sua cidade Que é o centro De referência Da assistência social Ela pode estar Verificando lá Porque é de acordo Com a renda Para ela se Ter direito A esse Cade Único É uma renda De aproximadamente Meio salário mínimo Por pessoa Morador da casa Então tem que ser Verificado aí Com as assistentes sociais Entendi Certo Vamos rodar o break Ou a gente Tem mais perguntas Eu tenho mais uma aqui Pode ir mandando Para o nosso site Eu tenho mais uma aqui Rapidinho Porque ela até já Comentou sobre isso Só para a gente Deixar Passar Sobre esse tema Tem alguma diferença Entre contribuir Com o mínimo E contribuir Com pouco a mais A diferença É a questão No final Da sua aposentadoria Quando você vai receber Sim Quando você vai receber Porque você pode Contribuir com o mínimo E aí você vai receber Um salário mínimo De aposentadoria E tem o teto De acordo com o teto Que é sete mil E poucos reais Hoje o teto Entendi Então quanto mais Você contribui Mais você vai receber Lá no final No final Sua gratificação Vai ser maior Exatamente Aí é bom É bom demais Bom então vamos Soltar mais um bloco Musical aqui Para todos vocês Lembrando que esse pessoal Que vai cantar aqui Bonito agora Para vocês Estarão presentes Aqui na nossa 42ª Expo Piuí 2023 Quem são eles Marisol Zezé de Camargo E Luciano Chegando com Tão linda E tão louca Se você está chegando agora Não sabe o que está acontecendo Hoje nós estamos recebendo A doutora Sara Tchelle Ela é advogada E nós estamos falando Sobre INSS Sanando todas as dúvidas Tanto dos ouvintes Quanto as nossas aqui Porque quem não tem Uma dúvida sobre INSS Todo mundo tem né É verdade E como a doutora já falou Todos Algum dia Todos nós iremos Precisar Não é isso doutora? Com toda certeza Bom eu tenho aqui Perguntas dos nossos ouvintes Vamos lá Bom dia Meu pai sofreu um acidente De trator Conseguiu se aposentar Porém até hoje Ele não conseguiu Receber os atrasados São 3 anos De atrasados E já faz Mais de 8 Que ele é aposentado Ele está perguntando Se isso é demorado mesmo Ou se tem alguma coisa Que a gente pode fazer Que eles podem fazer Para tentar agilizar Bom dia Olha Essa questão É até complicada Porque assim O judiciário Realmente né Ainda mais Essa questão Sobre INSS Ele é um pouco Mais demorado Certamente O caso do seu pai Deve estar em Brasília Por esse tempo todo né Com certeza É um recurso aí Que o INSS Fez dessa ação Então demora mesmo E ainda mais Depois da pandemia Muitos processos Ficaram parados Então sobrecarregou Ainda mais Então eu imagino Que deve estar em Brasília Ele precisa verificar Com o advogado dele Para agilizar Não há o que ser feito Tem que aguardar mesmo Não tem jeito É infelizmente Então essa foi a pergunta Do Guilherme Obrigada pela sua participação Viu Guilherme Nós temos aqui Uma ouvinte Que mandou um áudio Para a gente Doutora Eu vou soltar aqui Tá Vamos lá Bom dia Bom dia Marisol Bom dia Rodolfo Bom dia doutora Ô Marisol Você podia perguntar Ela para mim Assim Meu marido Trabalha nove anos Numa De servente pedreiro Numa loja De materiais de construção Aqui Só que ele não tem Carteira assinada Ele tem os mesmos direitos De quem tem carteira Vamos lá Bom dia Tudo bem Ó Sá não é só a dúvida aqui Então ele trabalha Tem nove anos Né De servente de pedreiro Numa 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 loja De materiais de construção Numa loja De materiais De construção Os mesmos direitos Você diz assim Eu vou responder Na questão previdenciária Isso Ele precisa Contribuir Já que Ele não tem Carteira assinada Não está sendo Descontado Nada Então ele tem que Contribuir Por fora Com um carnezinho Como contribuinte Facultativo Porque senão Ele não vai ter Direito nenhum Perante A previdência Social Tá bom Então tá bom O nome dela é Luzia Obrigada Luzia Obrigada Luzia Pela pergunta Isso Isso mesmo Bom Luciano Santos Tá aqui também Falou assim Bom dia pessoal Aqui é o Luciano Meu pai contribui Com mais de dois Contribuiu com mais de dois salários mínimos Pelos últimos 19 anos E se aposentou apenas com o mínimo O que fazer nesse caso Pra solicitar a retificação de valor Muito bom dia Obrigada pela pergunta Olha o que ele tem que fazer É procurar um advogado Pra ingressar aí com uma ação revisional Tá Pra analisar isso aí Se ele pode ter aumentado aí O valor dele de aposentadoria Então tá bom Obrigada doutora Isso mesmo Não tem mais perguntas Daqui não Daqui não Então é o seguinte pessoal Bom Agora por causa do horário A gente vai ter que encerrar A nossa A participação da doutora Saratieli Aqui Agradecendo muitíssimo Por você ter disponibilizado O seu tempo Vindo até aqui Pra falar com os nossos ouvintes Com tanto carinho Com a gente também Sempre tão solícita Sorridente Né E é o jeito que a gente gosta De receber as pessoas É isso mesmo É isso mesmo Então pra você aí Que não teve oportunidade De fazer hoje a sua pergunta A doutora volta daqui Alguns dias Nós vamos ainda alinhar Pra o dia que ficar melhor Com a agenda dela Exatamente Pra gente trazer Quem sabe Futuramente doutora Novos assuntos Né Assim como tem gerado Algumas dúvidas Em relação a pensão alimentícia E esses assuntos Voltados pra essa área A gente pode de repente Levantar um tema Né Pra que os ouvintes Que tenham essas dúvidas Diferentes dos Dos que participaram hoje Dá oportunidade Com outros temas Pra que eles possam Participar e tirar dúvida Com certeza Eu acho que a gente poderia deixar Esse tema assim Já no ar pro pessoal É uma área que você atua Né doutora Sim Então eu acho que a gente poderia deixar Pra próxima semana Quando ela vier de novo Não na próxima semana Da próxima oportunidade Daqui alguns dias Que ela vier aqui Pra gente falar sobre Sobre esse assunto Direito de família Essa parte de pensão alimentícia E muitas outras coisas Porque tem muita gente Que tem dúvida Né Tanto a família Quanto quem recebe Quem paga Os avós Todo mundo tem alguma dúvida Sobre isso Então o que vocês acham Vamos já deixar Caso o doutor aceite Eu super concordo Sim Então tá bom Então vamos bater o martelo Aqui ó Puf Isso A próxima semana Sobre pensão Tá bom Então se vocês quiserem Mandar pergunta pra gente Já pode começar a mandar Eu só peço pra vocês Escreverem aqui No nosso WhatsApp Que é perguntas Para a doutora Isso Pra gente poder separar aqui Porque durante a semana Até ela voltar Nós recebemos muitas E muitas mensagens Pra não se perder A sua pergunta aí No meio de tudo isso Que a gente recebe aqui por dia Isso mesmo E pra quem perdeu O programa na íntegra Na íntegra Ele vai ser disponibilizado Lá no site Da OndaOSFM.com.br Onde você pode assistir Todos os materiais A gente sobe tudo pra lá Né Marisol É isso mesmo Viu Em breve Essa linda entrevista Aqui vai estar ao vivo Pra vocês Ao vivo não Vai estar na íntegra Pra vocês lá no nosso site Doutora Muito obrigada Por ter vindo aqui Mais uma vez Conversar com a gente É sempre um prazer E em breve A gente se encontra novamente Obrigada Marisol O prazer é todo meu Espero ter sanado Todas as dúvidas aí O tempo Infelizmente é curto É curto Mas assim Vamos com o tempo Às vezes também Os ouvintes que tiverem Mais dúvidas sobre INSS A gente pode Tá respondendo também No decorrer das próximas vezes Ainda que o tema Seja outro Tá bom Vocês podem comer E eu gostaria de mandar Um abraço Para os meus pais Que eles estão ouvindo A rádio agora Mamãe Estou orgulhosa Em Alpinópolis Ainda no Radinho de Pire Lá que eles moram No sítio Que delícia Fala o nome deles Alice e Joãozinho Um grande beijo Para os pais Dessa maravilhosa Dona Alice e seu Joãozinho É um prazer Qualquer dia Quando vierem aqui Em Piuim Alguma oportunidade Vem aqui no Odoeste Conhecer a gente Vai ser um prazer Muito obrigada Então meninos Obrigada Rodolfo Obrigada Marisol Obrigada aos ouvintes Bom dia E até a próxima Até a próxima